Oi gente, aqui é o Léo e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer a resenha que eu fiquei devendo para vocês, completa e comparativa entre o Herba Gold, que é um flunker do Herba Pura, um perfume muito hypado, que é até, de certa forma, meio controverso, porque alguns acham doce demais, outros dizem que é muito compartilhável ou tendendo um pouco mais para o lado feminino. E vou comparar o perfume original, que é o Flunker, do Herba Gold, com o lançamento da Vian, que é o Radiante Herba. Já fiz uma resenha aqui, completa dele, mas sem fazer a comparação, porque eu ainda não tinha o split do perfume original. E agora eu vou sanar todas as suas dúvidas sobre similaridade, desempenho, como que o perfume se mostra, se é redundante tê-lo, mesmo que seja outro contratipo de outra casa, inspirado num perfume Herba Pura tradicional. O que eu achei. Mas, antes de começar, eu só queria fazer um adendo aqui, que está sendo até interessante. Gente, praticamente todo vídeo que a gente posta, mesmo que o perfume não exista em determinada casa, vem algumas pessoas comentarem, ah, o de tal casa é melhor. Ah, o de tal casa com certeza é melhor. É porque você não sentiu o de tal casa. Gente, às vezes o perfume nem existe na tal casa, e o pessoal está lá, sabe, comentando, eu nunca vi algo tão polarizante, que, tudo bem, podem continuar comentando, mas fica no mínimo estranho, né? Mas vamos para o vídeo, que é o que interessa, mas antes disso, inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curtam esse vídeo e vamos lá. Então, aqui está o split do Herba Gold, é da MCL, infelizmente a Supremo não tinha no momento o Herba Gold, e aí eu tive que comprar, tá? Mas é uma empresa com boas referências, veio tudo certinho, chegou rápido. Vou mostrar aqui rapidinho o frasco da Vian, aqui é o de 100ml, eles têm apresentações de 50ml também. Nossa, elas usaram bastante, hein? Não, gente, não usei sozinho não, tá? Eu emprestei para o meu irmão, emprestei para o meu primo, todo mundo utilizou, e me trouxeram feedbacks que vão ser interessantes se eu passar para vocês aqui também. E vou mostrar aqui também que eu tenho um decam do Herba Pura Tradicional, tá? Já usei bastante, ó. Olha aqui. Ele é lá do Di, de Medeiros, tá? Ele é bem influente também no meio da perfumaria, o pessoal conhece, tem grupo lá de split, splitagem de perfumes, tá? Para começar eu vou falar rapidamente aqui do Herba Pura Tradicional, que tem na pirâmide olfativa a laranja siciliana, a bergamota da calabra e o limão siciliano. No corpo são frutas, ele aqui não especifica quais são, tá? E no fundo, a almíscar branco, baunilha de Madagascar e âmbora. É uma fragrância muito potente, que tem uma saída cítrica, mas bem gostosa frutada. Vocês sabem que eu sou apaixonado por perfumes nessa pegada, adocicados, né? A baunilha já aparece com muita intensidade, essas frutas, parece frutas amarelas, uma junção ali que acaba se misturando com alguns outros componentes da formulação do perfume. E lá na secagem, traz nuances meio que possam fazer você lembrar de um perfume de pêssego, talvez de manga. Ele está até borrifado aqui. E assim, eu acho esse perfume delicioso, tá? Assim, é uma bombinha atômica, bem baladeiro. Praticamente, em qualquer ocasião que esteja frio, você pode utilizar com poucas borrifadas, caso seja um encontro ou um ambiente muito fechado, né? Normalmente, eu indico que seja utilizado em ambientes climatizados, porque ele pode dar dor de cabeça, ele expande muito, ele projeta muito, ele fixa muito, mas algumas pessoas acham ele muito compartilhável, na verdade, pendendo mais para o feminino. Então, o que o Herba Gold trouxe? Que é o Flunker que foi lançado. A pirâmide olfativa dele é composta de laranja brasileira, limão siciliano, bergamota da calabria e o gengibre. No corpo, já descreve algumas frutas. Ele não colocou lá só frutas, não, tá? Melão, pera, maçã verde, tem também a canela, cardamomo, cravo da índia e, de fundo, ele descreve o almisca branco, a baunilha de Madagascar, o amba e notas amadeiradas. Daí, a gente já percebe algumas diferenças quando a gente compara o tradicional com esse, né? Pelo menos na pirâmide olfativa. Mas, de fato, assim, na prática, o que que acontece? Logo que o original é borrifado, gente, ó, ele traz uma nuance cítrica composta dessas frutas que eu acabei de mencionar no início ali, né? A bergamota, a laranja, o limão siciliano, mas eu já percebo trazendo uma nuance fresca junto com essa citricidade através do gengibre. Pelo menos na minha percepção aqui, o gengibre, ele tá bastante presente. Além do cardamomo, que fica ali transitando uma nuance cítrica, mas especiada, fresca também, ao mesmo tempo. E após esse primeiro blast inicial, ele já apresenta a maçã verde também, o melão e a pera, que entregam a nuance frutada, tirando esse cítrico. Permanece ainda com a citricidade, mas já pendendo pra um lado um pouquinho mais, se a gente puder dizer assim, suculento. Porém, eu já abro aqui um parêntese. Não tão suculento quanto no erba pura tradicional, tá? Aqui é sempre um pouco mais equilibrado, talvez de uma certa forma até um pouco mais compartilhável, pendendo para o masculino. Talvez aqui esteja o pulo do gato, quando algumas pessoas comentaram que o erba pura tradicional vende um pouco mais para o feminino, aqui, essas nuances especiadas, especiadas, frescas, com as notas que vão vir agora, né? A partir do momento que o perfume começa a evoluir um pouco mais, acabam pendendo ele para um lado um pouco mais compartilhável para o lado masculino. Caso você tenha achado o erba pura tradicional mais feminino. Essas nuances frescas e especiadas que eu mencionei, acabam esquentando um pouquinho através da canela, do cravo, da índia, mas o perfume permanece ainda com um ar ligeiramente cítrico, especiado, fresco, mas já começa a aquecer um pouquinho mais. A baunilha aparece, mas eu preciso abrir um outro parêntese novamente. Ela vem de forma diferente quando a gente compara com erba pura tradicional. Aqui é uma baunilha um pouco menos licorosa, intensa, um pouco menos adocicada mesmo, sabe? Aqui ela está mais equilibrada e talvez de uma forma um pouco mais bem dosada. Então eu vou sentir agora os dois perfumes aqui na minha pele, o erba pura tradicional que está aqui no meu antebraço e o gold que está aqui no doce da minha mão. Eu preciso abrir um parêntese mais uma vez e dizer que os dois perfumes têm excelente desempenho, tá? Porém, o erba pura tradicional é mais bombástico, é mais expansivo ainda do que o erba gold. É, gente, esse perfume é muito bom. Eu sou, assim, meio que suspeito a falar porque vocês sabem que eu adoro perfume doce, gourmand, é expansivo e ele traz tudo isso. Mas tem que ser utilizado com passimônia, tem que ter cuidado nas borrifadas. Mas o erba gold, gente, ele traz uma variação, ele traz uma alternativa do erba pura tradicional de uma forma um pouco mais sóbria, de uma forma um pouco menos cheguei, menos adocicada, menos, entre aspas, gritante. É até complicado falar sobre qualidade, os dois perfumes têm excelente qualidade. Mas para muitas pessoas que talvez tenham achado que o erba pura não é tão legal assim, provavelmente, caso vocês gostem de perfumes com essas características, mas achou o erba pura muito over, poderão gostar do gold, dessa versão gold, que parece mais equilibrado, que parece mais harmônico, por ter ali uma saída cítrica mais tranquila, com uma evolução especiada, fresca, que vem mostrando uma evolução levemente abaunilhada, mas que depois vai se intensificando um pouquinho mais, e um fundo levemente amadeirado e almiscarado, que acaba trazendo bastante conforto lá no final da vida. Mesmo que tenha também no erba pura tradicional o almisca, ele em junção com essas notas frutadas, em alguns momentos, tanto nesse quanto no erba gold, embora não estejam listadas, eu sinto notas amarelas tipo pêssego, manga, que trazem nuances frutadas deliciosas. E o erba pura na sua evolução, ele perde um pouquinho daquela intensidade tão doce, mas ele sempre vai ser doce, sempre vai ser bastante abaunilhado e frutado, mas acaba entregando uma faceta que pode fazer você lembrar de um shampoo, um shampoo de pêssego, de manga, sei lá, de frutas amarelas, que no erba gold está bem amenizado. eu ainda consigo sentir, basicamente, me parece ser um DNA do erba pura, do erba gold, também do suspiro mágica que eu tenho aqui que é delicioso também, mas sempre no erba gold mais sóbrio, sabe, menos risinhos, menos cheguei chegando, gente, eu estou fazendo assim, mais uma vez uma observação que a gente está fazendo a comparação de um perfume com o outro, porque se a gente fosse falar apenas do erba gold, ele tem essa característica imponente, essa característica de expandir muito, de chamar muito atenção, mas comparado com o erba pura tradicional, ele sim está um pouco menos, sabe, é um pouco mais equilibrado, é um pouco mais sóbrio, um pouco, talvez, mais pendendo para o lado masculino, mas existem controvérsias, tem pessoas que dizem que ele é mais feminino, mas a maioria dos comentários foram dizendo que de fato esse novo lançamento da Gerjof, ele acabou sendo um pouco mais compartilhado para o lado, pendendo para o lado masculino. Sobre desempenho do erba gold, projeção foi por mais de duas horas, tranquilo, fixação mais de dez horas, é um perfume assim realmente muito potente, na minha pele ele se comportou dessa forma, gente, eu normalmente não borrifo só na pele, tá, eu borrifo aqui na camisa também, que isso ajuda com que eu sinta um pouco mais o perfume, que ele projete de forma um pouco mais lenta, porque na pele, se você tem uma pele mais ressecada, acaba que o perfume vai evaporar muito rápido, na roupa eu acho que ele acaba evaporando um pouco menos, se não foi isso, me corrijam aí, mas eu acredito que seja, mas agora, gente, vamos falar sobre o contratipo da Avian, qual a similaridade dele com o perfume caríssimo de Gerjof? Olha, eu borrifei esse perfume na minha mão, original aqui, e o contratipo do outro lado, tem algumas pessoas aqui na minha casa, meu irmão tá aqui, minha mãe, minha tia tá lá, e eu fiz questão de ir lá ver qual era a opinião deles, e gente, quando eu borrifei o perfume, eu fiquei impressionado com a similaridade, até mesmo ao ponto de pensar, gente, será que essa empresa é confiável, essa MCL, não sei, será que já é o mesmo perfume, porque tava muito similar, naquele primeiro momento que eu borrifei, mas logo em seguida eu comecei a perceber tênues diferenças, de matéria-prima, são diferenças que não tem como, a gente vê uma similaridade muito alta, mas a gente consegue perceber uma qualidade de matérias-primas melhor, é um perfume, o Herba Gold é um perfume aqui na minha cidade, eu descobri que tem, inclusive eu acho que eu vou hoje ir lá, se eu conseguir gravar, não, com certeza eu vou conseguir gravar, eu devo fazer um short, ou dependendo de quando eu for editar esse vídeo, talvez até coloque aqui, e tá custando R$2,800, R$2,800, era R$2,800, na verdade, vou colocar o preço aqui, o print, na verdade, de quanto que a mulher falou que tava cobrando, não sei se é R$2,800, é R$3,800, não sei, acho que é R$2,800, e aqui uma fragrância de menos de R$200, se você utilizar o cupom de desconto que eu vou deixar passando aqui pra vocês, quem conhece a Vian já sabe da qualidade que eles empregam nos produtos, eles trabalham com matérias-primas de altíssima qualidade, eles têm a Anvisa, tudo certinho, nada que vai te dar alergia, e assim, eu fiquei impressionado, o perfume tem a mesma saída, cítrica, frutada, gostosa, com esse toque do gengibre também, que uma diferença no perfume da Vian, que eu consegui encontrar depois, o gengibre é um pouquinho mais intenso, mas de uma forma muito tênue, muito equilibrada, tá? Assim, só se a gente for ficar comparando lado a lado, porque de fato, quando eu borrifei o perfume aqui, eu falei, gente, será que é o mesmo perfume? Aí, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a perceber um pouquinho, algumas coisas, talvez assim, um pouco mais de intensidade na baunilha, que demora um pouquinho mais a dar as caras no perfume tradicional, no perfume original, aqui ela aparece primeiro, mas não antes de trazer a nuance frutada, da pera, do melão, me lembra, assim, a manga, o pêssego, que não estão listados na pirâmide olfativa, mas acordes que acabam fazendo eu lembrar, né, dessas frutas que eu acho, assim, que são deliciosas, a maçã verde, essas nuances especiadas também, assim, frescas, estão muito presentes, com cardamomo, com o gengibre, e a evolução praticamente é a mesma, gente, assim, lembrando, sempre, é chato ficar falando, gente, não é o mesmo perfume, pelo amor de Deus, né, é um perfume contratípico, que vai ter diferenças tênues, mas eles conseguiram replicar de forma, assim, primorosa, o perfume caríssimo, então, no custo-benefício, gente, é simplesmente, assim, inexplicável, se você não tem problemas com contratipos, se você gosta de contratipos, se você é consumidor de contratipos, pois como eu já mencionei no vídeo anterior, que eu acho que é obrigatório, tudo sobre contratipos, eu falo de contratipos, perfume de nicho, perfume designer, split, tiro todas as dúvidas lá, e você precisa, assistir, mas se você é consumidor de contratipos, gente, é item obrigatório, tá, você vai ver aqui, qualidade, e, vamos falar sobre desempenho, o perfume teve uma projeção bem bacana, bem alta, tá, se eu for comparar com um perfume inspirado no erba pura tradicional, um bem conhecido, que é o Real Ligno, ele tem um pouco menos também, até nisso, que eu falei pra vocês, que o erba pura tradicional, ele é uma bomba atômica, e o erba gold é uma bomba atômica, só que, comparando um com o outro, o erba pura tradicional, teve maior projeção de expandir mais, e de fixar mais ou menos a mesma coisa, mas expandiu muito, e o erba gold expandiu um pouquinho menos, se for comparado com ele, mas sempre muito, esse daqui, mesma coisa, tá, a projeção é forte, inclusive na primeira vez que eu utilizei, eu dei quatro borrifadinhas, aí eu senti o perfume e tal, não sei o que, que eu fico com medo às vezes de dar enxaqueca, né, de exagerar e acabar me incomodando, chegou na escola, eu tinha levado o frasco, borrifei novamente, pra quê, né gente, começou a me incomodar, porque eu tava projetando muito, né, e assim, as pessoas sentem, as pessoas elogiam, nossa, esse perfume é bom, hein, as meninas adoraram esse perfume, as meninas gostaram, então quer dizer que é feminino, talvez não, né gente, elas tão sentindo um cheiro em um homem, tão achando agradável, perguntei, vocês tão achando que esse perfume é feminino ou masculino, elas, não, é masculino, teve uma que falou, eu acho que ele é mais feminino, não é não, ela falou, não, ele é compartilhável, ela é, o que que é compartilhável? Eu falei, não, é unissex, qualquer um, tanto homem quanto mulher, podem utilizar, não tem problema nenhum, hoje em dia, né gente, muitos perfumes estão vindo nessa vibe, né, bem compartilhável mesmo, e então, continuando aqui sobre a evolução da fragrância, ele apresenta a baunilha mais equilibrada, não é tão cheguei quanto o erba pura tradicional, também igualzinho o outro aqui, gente, a similaridade é muito alta, sim, tá, é muito alta, e na secagem, trazendo também o almisca, essas notas amadeiradas, que eu não consigo identificar tão bem quais sejam, talvez seja um cedro, um pouquinho de patrulha, não tenho certeza absoluta, mas pode ser que seja, tá, mas o que eu percebo com um pouco mais de presença, é o almisca, que vem arredondando, trazendo aquele toque confortável, lá no fundo, levemente quase, assim, talcado, não é atalcado de íris, nem de nada disso, e a nuance do shampoo, né, que algumas pessoas perguntam, de forma bem tênue, nem se compara com a erva pura tradicional, e o outro contratipo que eu falei, que é excelente, que eu amo também, então, gente, ó, resumindo pra vocês, é uma fragrância que teve um grau de similaridade, assim, muito alto, tá, é uma bombinha atômica, por mais que ele seja, como eu fiz a comparação com a erva pura tradicional, mais comedido, mais, entre aspas, equilibrado, com lances frescas, né, não tão, a baunilhado, assim, quanto o outro, mas tem baunilha, não tão frutado, açucarado, suculento, como o tradicional, mas tem, todas essas nuances também, e, então, se você quer uma variação, uma variante, né, do erva pura tradicional, com essas nuances mais, até usáveis, né, até mais alcançáveis em temperaturas, pouquinho mais quente, mas peraí, gente, não é um perfume pra usar no calor, não dá, vai desandar, eu tô falando, comparando um com o outro, amo erva pura, amo inspirados no erva pura tradicional, vou gostar do erva gold? Com certeza, com certeza absoluta, se você for esperando, esse perfume com essas características, mas o ideal é uma fragrância pra encontros, pra festas, pra chamar atenção, dá umas, se der dez borrifados, você vai ficar projetando, assim, a noite toda, mas, tem que utilizar num ambiente aberto, gente, né, não é uma festa mesmo, num frio, se for pra usar, dá pra usar em escritório, Léo, é uma fragrância formal, não é formal, tá, eu não acho ela tão formal, por mais que eu tenha falado, né, que é mais equilibrado, mas se você quer, é o que você gosta, tem a vibe que você gosta, não, poucas borrifadas, duas, três, quatro borrifadas, você vai sentir o perfume, pode ser que em algum momento, você deixe de sentir, porque nosso cérebro, ele acaba, meio que, desligando, né, quando a gente tá sentindo, com muita intensidade, um cheiro, mas as pessoas que estiverem ao seu lado, elas vão sentir, vão elogiar, e vão gostar, então, assim, mais um acerto da Vinha Perfumes, essa empresa, assim, que, eu fico muito honrado, de fazer parte do time, né, que eles entregam sempre, muita qualidade, muita similaridade, com preços justos, eu até falei com um amigo meu, né, eu falei, ah, ele, né, eu quero comprar algumas coisas, eu mandei o site da Vian, né, porque ele tinha falado especificamente, de alguns perfumes, ele falou, nossa, mas achei barato, hein, e eu tinha deixado ele testar, ele falou, quer dizer que esse perfume aqui, é esse valor, eu falei, é, é esse valor, aí ele ficou assim, meio que sem acreditar, né, ele falou, nossa, por que que eu vou comprar a Boticário, por que que eu vou comprar a Natura, sendo que tem esse perfume aqui, é a tal da exclusividade, né, gente, Boticário tem perfumes maravilhosos, a Natura, nem se fala, né, também, mas aqui são cheiros diferentes, né, sofisticados, elegantes, que a gente não tem acesso todos os dias, que é muito difícil, para a maioria de nós, pobres mortais. Então, gente, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, quero pedir mais uma vez, que inscrevam-se no meu canal, curtam esse vídeo, compartilhem, desejo a todos uma excelente semana, um beijão, e até a próxima.